Abertura Abertura Boa noite. Boa noite. O Dan falou isso tudo de mim. Sou sempre eu que recebo aplausos, mas por trás de mim existem pessoas que me tornam a pessoa que eu sou. Jaque, Ali, Thiago. A Bina, que está neste momento com os meus filhos. Minha equipe de trabalho. Sem eles eu não sou o que eu sou. Eu não faço o que eu faço. Então os aplausos são para eles, por favor. Obrigada, gente. Obrigada, Dan. Foi incrível. Então vamos lá. Enquanto eles estão ligando aqui meu laptop, coloco o trocador de slide para mim também. Eu vou conversando com vocês. Quem aqui já me conhece? Uau. Deixa eu só medir aqui. Quem não me conhece? Quem nunca me assistiu? Quem nem sabia se eu era loira ou morena? Deixa eu ver mesmo. Levanta bem alto. Eu sei quem nunca me assistiram. Muito bom. Quem já me assistiu ou pelo YouTube ou pessoalmente? Pouca gente. Uau, muito bom. Legal. Alguém falando? Alguém falando? Ao vivo? Se pode? Agora? Sim. Se vai entrar? Ah, não está aí. Ah, está. Está ao vivo. É. Podem compartilhar. Podem compartilhar. Está sendo gravado também. Depois, inclusive, o nosso vídeo que tem 300 mil visualizações no YouTube foi o Lu que gravou. É o nosso vídeo mais famoso do YouTube. Está sendo gravado também. Então vamos lá. Vou me apresentar um pouquinho rapidinho para vocês, enquanto eles vão preparando aqui o meu slide, tá? O que eu vou falar com vocês essa noite? Nós vamos falar sobre alta frequência. Quem conhece um pouquinho sobre frequência vibracional das emoções? Física quântica. Lei da atração. Lei da atração? Legal. Quem tem a percepção daquilo que pensamos acontece? Legal. É aqui que eu vou falar, mas eu vou te provar cientificamente, através da física quântica, da neurociência, de campos morfogenéticos, de epigenética, que aquilo que pensamos acontece. Porém, de uma linguagem muito simples, uma linguagem realmente muito básica. Então não se preocupem que independente do teu grau de consciência, você vai compreender aquilo que eu vou falar, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar como aquilo que pensamos e sentimos está criando a minha realidade. Aquilo que eu coloco foco, aquilo que eu reclamo, aquilo que eu julgo, aquilo que eu coloco a minha atenção. Aquilo que eu falo do outro, como eu estou criando a minha realidade, tá? É sobre isso que nós vamos falar. Sobre energia, sobre frequência e sobre vibração. A palestra, ela se baseia para eu poder falar sobre esses assuntos na minha própria história. Como que eu estudei esses assuntos, tá? Esses assuntos eu comecei a estudar quando eu estava com depressão suicida. A única compreensão que eu tinha durante a minha depressão é que eu havia causado essa doença. A minha mente, as minhas emoções haviam causado essa situação. Essa percepção eu tinha. Depois, óbvio, que eu saí da condição de vítima. O que é isso? Durante muito tempo, você culpa os atores. Quem são os atores? Ou a pessoa que te demitiu, ou a doença que você tem, ou a pessoa que te abandonou, a pessoa que te traiu, o pai, a mãe, o vizinho, o irmão. Seja lá quem foi a pessoa que você julga que te prejudicou. Durante muito tempo, eu fiquei nessa âncora de vítima. Enquanto eu era vítima do governo, da crise, do Lula, do sistema, da economia, do desemprego, dos meus atores que me feriram, que me magoaram, que me traíram. A minha vida só piorava. E cada vez piorava. E a situação chegou a uma morte em vida. Isso significa mais de meio milhão de dívidas. Há uma situação de que eu não gostava mais daquilo que eu fazia. Não acreditava em Deus, óbvio. Estava separada, sozinha, com três filhos pequenos. Eu me odiava a ponto de me agredir fisicamente. Não somente me agredia, como me machucava também. Machucava a ponto de sair sangue. Literalmente todas as áreas da minha vida estavam falidas. Não existia nada de bom. Tudo estava falido. Literalmente uma morte em vida. Para ajudar, o meu filho também estava muito doente a ponto de chegar a hospitalizações, cirurgias e tudo mais. E começa a minha busca. Para compreender como eu cheguei naquela situação. Como eu havia causado toda essa situação. Não importava aquilo que eu fazia. E talvez seja isso que vocês estejam fazendo. Não importava aquilo que eu fazia. Só piorava. Só piorava. E eu lia livros e livros e mais livros. O Segredo. Assistia tudo que fosse coisas. E lia de tudo. E procurava ajuda. E centro espírita. E igreja. E não importa o que fosse. E nada ajudava. Talvez muitos de vocês compreendam essa história. Mas eu precisava sair de lá. Eu precisava sair daquela situação. E foi então que eu cheguei nas comprovações científicas. Que é aquilo que para mim me trouxe todas as respostas. Cheguei no estudo de frequência vibracional. Que é o estudo de energia, frequência e vibração. Cheguei nos estudos de física quântica. Que é muito além do que a lei da atração. É o que comprova cientificamente a lei da atração. E aí eu consegui compreender como que o meu cérebro havia reprogramado toda aquela falência, aquela morte em vida. E aí, quando eu compreendi a programação que eu havia... Como que o meu cérebro estava processando toda aquela situação, foi muito fácil sair de lá. Ou seja, foi muito difícil até entender o que estava acontecendo. Que talvez seja o que esteja acontecendo com vocês. A minha vida inteira eu tive um padrão de dívidas. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas a vida inteira têm dívidas e aí cobram a dívida e fazem um empréstimo um ano depois? E fazem um empréstimo um ano depois? É a mente que tem um padrão de dívidas e assim vai ser a vida inteira, não importa o que você faça. A mente é pobre. Mesmo que você ganhe um milhão, um ano depois você é pobre de novo. Não adianta ganhar na Mega Sena, você vai ser pobre de novo. Não adianta você emagrecer 10 quilos, um ano depois você engordou 20 quilos. Fez sentido? Ou seja, você volta para aquele padrão. Porque não é externo o resultado, é de dentro para fora. E no momento que eu reprogramei o meu cérebro, a minha mente para o resultado que eu queria, mudando as imagens internas, os sentimentos, as emoções, as palavras, as informações internas, o mundo externo acompanhou a informação gerada. Porque o mundo externo, como está a tua vida hoje? Como estão as tuas finanças, o teu relacionamento, as tuas amizades, o teu trabalho? Tudo isso é uma materialização, uma projeção do mundo interior. É aqui dentro que começa. Então quanto mais confuso está aqui dentro, quanto mais complicado está aqui dentro, mais está aqui fora. O mundo externo é apenas uma projeção. Porque tudo é energia e tudo é vibração. É isso que a física quântica, é isso que a ciência prova. Nós somos energia. Tudo é energia. energia. Tudo é energia. E é disso que nós vamos falar nessa palestra. Tá? Então essa que é a introdução. Então automaticamente vou trazer informações para vocês, mas também vou ligando com a minha própria história em como que eu cheguei nesses estudos. E no final vocês vão experienciar o que eu estou falando. Porque nós vamos sair da teoria, nós vamos sair do conteúdo e vocês vão compreender o que é isso. Porque nós vamos fazer um alinhamento vibracional. E o alinhamento faz com que as tuas células, os teus átomos sentem exatamente o que é o conteúdo que vocês vão aprender aqui. E é exatamente isso. A ciência por trás da lei da atração. Felicidade cósmica não é um estado. É uma sensação. E é isso que faz o alinhamento. A sensação. Um sentimento de felicidade, de alegria. Quando eu sinto alegria, quando eu sinto amor, quando eu sinto entusiasmo por tudo. Pelo meu trabalho. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes, inclusive amanhã eu já viajo para Floripa. Vou atender até uma hora da manhã, para vocês terem uma ideia, das oito da manhã até uma da manhã. Meu último paciente é uma da manhã, até as duas da manhã atendendo, para poder atender a agenda de Floripa. Mas a última vez que eu atendi Floripa, me lembro de uma paciente assim, Ai, eu não aguento mais esse trabalho, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a sair. Qual que é o problema? Ela me conta o problema. Não, você não vai sair. Se você quiser resolver o problema e ser o que você quer ser, é por aqui que você começa. Fez sentido para alguém? Não é sair do trabalho, porque você não aguenta mais esse trabalho, que você vai resolver os seus problemas. É neste trabalho você encontrar o ponto de alegria, de felicidade. Mas, Elaine, eu odeio isso, então agradece por você ganhar dois mil reais por mês e você poder comprar o lanche do teu filho enquanto duzentas mil pessoas estão desempregadas. Pega um ponto que te faça sentir felicidade, porque no momento que você sente feliz, gratidão, alegria, você está pronta para sair do emprego. Do contrário, você vai encontrar um emprego pior que te faça aprender a lição que não foi aprendida. Fez sentido para alguém? É a mesma coisa com o relacionamento. É a mesma coisa com a cidade. Odeia essa cidade, tem que trocar de cidade. Vai repetir o mesmo evento. Os mesmos acontecimentos, as mesmas pessoas, os mesmos vizinhos. Tudo é energia e informação e quem está gerando os acontecimentos é você. É você. Aonde você for, o evento continua. Não é o emprego, não são os colegas, não é a empresa. É você que está no problema. É você que tem que mudar. Fez sentido? Então volta para a empresa no dia seguinte e começa a sentir gratidão por essa empresa. Gratidão por estar trabalhando. Gratidão por aquilo que você faz. Gratidão por quanto você ganha. E aí você conseguiu sentir grato por estar trabalhando. Beleza, agora você pode sair. Agora você está pronto para conseguir um novo emprego. Por quê? Porque você começou do jeito certo. Do contrário, você vai encontrar uma empresa. Vocês vão entender o que eu estou falando no próximo slide. Você começa a emitir um campo. Um campo de reclamação. Eu vou voltar para esses slides depois, tá? Você começa a emitir um campo eletromagnético. Você está aqui. E aí, no meu exemplo, você está reclamando. Por que eu odeio esse trabalho? Por que eu odeio essa empresa? Por que eu odeio aquilo que eu faço? Por que meus colegas me perseguem? Por que os meus colegas fazem isso? Para onde vai as minhas reclamações? Está indo para algum lugar? Não! Está voltando para você. Então, todas essas tuas frustrações, os teus julgamentos, as tuas reclamações, o meu chefe é isso, o meu chefe é aquilo, está voltando para você. Fez sentido agora? O outro, o outro que você julga, que você fala, ele não existe para o universo. Existe você com campo eletromagnético, eletromagnetismo. Tudo que vai, volta na mesma frequência. É por isso que pagamos pela língua. Entenderam? Quando eu emito gratidão, abundância, amor, alegria. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. Quanto mais eu reclamo, pior fica. Experimenta. Vou dar um exemplo de um atendimento. A menina, ela queria entregar o chefe, porque eu entrei nesse exemplo. Ela queria entregar o chefe. Ou então, ela iria pedir demissão da empresa. Aí eu falei, qual o problema? Ah, porque eu odeio o meu chefe, porque ele deu em cima de mim, porque eu tenho nojo dele, porque não sei o quê, porque eu vou entregar ele. E eu falei, ok. Aí ela me falou o seguinte, ela ficou uma hora só falando mal do chefe. Só estou dando esse exemplo, porque me veio na cabeça esse exemplo. Esse exemplo é a mesma coisa quando você fala da sogra, quando você fala do marido, quando você fala da tal amiga, quando você fala da vizinha, tá? E aí ela falou que quando se encontravam no cafezinho, todos os funcionários também ficavam falando mal do chefe. Eu falei, ok, então já que você me contratou e você está pagando bem caro para isso, você vai confiar em mim e você vai fazer tudo o que eu falar. A partir desse momento, você vai agradecer por esse chefe. Busca as coisas boas que ele tem. Busca as coisas boas que você possa agradecer. Agradecer por estar empregada, por quanto você ganha, que é o salário que você queria, que é o emprego dos seus sonhos. Busca as coisas legais que você possa agradecer, só veja as coisas boas nele. E nunca, em nenhum momento, observe e focalize as coisas ruins que ele possa ter. Por quê? Porque tudo aquilo que você foca, você aumenta. A partir do momento que ela está reclamando do chefe, ela está emitindo uma informação, o chefe automaticamente vai dar motivos para ela reclamar dele. Está fazendo sentido? Porque eles estão em ressonância vibracional. E assim é ad infinitum para o resto da vida. Porque você fica nessa frequência. Enquanto um não for inteligente emocionalmente para sair daqui, os dois ficam aqui eternamente. Vocês têm alguma história dessa na vida de vocês? Com o pai, com o mãe, com o sogro, com o sogra, com o vizinho, com o amigo? Por quê? Porque estão em ressonância vibracional. Porque o que acontece? Tudo aquilo que eu emano precisa voltar na mesma frequência. Adivinha com quem que eu tinha isso? Com uma criança de 5 anos. Eu e meu filho Arthur. Minha filhinha está aqui. Cadê minha filhinha? Olha lá. Minha filha Júlia, 15 anos. Levanta, filha, meu orgulho. Significa que tudo que eu falar não posso mentir. Minha filha está aqui. Linda. Eu e o Arthur. A Júlia está de prova. Como é que era eu com o Arthur? Essa criança é insuportável. Meu Deus, eu não aguento. Ele faz tudo de errado. Eu não aguento mais. Ele me irrita. Era eu emanando esse sentimento em relação ao Arthur. E, de fato, era assim. Irritante. A Julinha está aqui. Ela sabe. Automaticamente, ele está recebendo essa frequência por ressonância. Como ele vai se comportar? Me devolvendo mais motivos para falar tudo isso dele. Fez sentido? Por mais que ele queira se comportar, ele não consegue. Porque tem essa frequência, essa energia minha, essa carga em cima dele. Isso faz com que ele se comporte de acordo com a informação que eu estou dando para ele. Porque nós estamos em ressonância. E o que acontece? A partir do momento que um inteligente, neste caso é a mamãe, é claro. Ele não teria essa capacidade. Vocês que assistiram a palestra e que aprenderam. Você eleva a sua frequência. Não importa qual seja a situação. Não importa qual problema que tenha acontecido. Um matou o outro. Um. Não importa o pior que tenha acontecido. No momento em que um se eleva e eu começo a emanar. Você é inteligente. Você é amado. Você é educado. Você é amoroso. Você obedece mamãe. O que ele tem que devolver? Fez sentido? Porque eu começo o que parte de mim somente. Sentimento de amor, de compaixão, de gratidão. Ele tem que me devolver. O campo pode demorar para ajustar a energia por alguns diazinhos. Mas automaticamente você vai sentir a diferença. Eu tenho o caso de um paciente. 30 anos sem falar com o pai por um motivo gravíssimo. Começamos a trabalhar em terapia. Abril, no dia dos pais, ele estava almoçando com o pai. Meu paciente de Caxias do Sul. Em nenhum momento ele falou com o pai. Nós só trabalhamos energia e vibração. Como? Fecha o olho e vê teu pai. Te imagina almoçando com o teu pai. Agora, qual é o sentimento que você tem? Entenderam? Qual a informação que você está gerando? Eu te amo. Você é meu pai. Eu te perdoo. Não existia mais. Eu tenho ódio dele. Eu não quero falar com ele. Porque ele entendeu que o pai estava assim bloqueando o quê? O dinheiro na vida dele. Ou você perdoa. Ou o teu campo repele o dinheiro. E ele entendeu que ele precisava perdoar essa situação. Detalhe. Você não precisa falar e almoçar com o pai. Mas foi tão incrível o trabalho que aconteceu com ele que houve sim o contato físico. Mas o importante é você trabalhar essa libertação dessa memória que está repelindo e impedindo com que as coisas fluam. Vamos voltar lá. Só para que eu me apresente então um pouquinho. Já que eu entrei no assunto, eu fui lá. Bem, só passando rápido aqui. Eu tenho algumas formações internacionais. Eu vou só falar sobre as principais que estão de acordo com a palestra, tá? Sou formada com Amit Goswami. Quem conhece? Amit é o cientista indiano, astro do filme Quem Somos Nós, com quem me formei em física quântica. Robert Diltz, em coaching, que é coaching sistêmico, né? Coaching integral. Espírito Life Coaching com o Instituto Ray House, da Louise Ray. Hipnose com o Fábio Puentes. Joy Vitale é do filme O Segredo, reprogramação mental. Por isso que eu sou reprogramadora mental. Siri Prembaba. Anthony Robbins. Agora eu vou de novo. O Dan vai comigo. Em dezembro vamos estar com o Anthony Robbins na Califórnia. Também tenho formação, recentemente estive na Argentina, com Jean-Pierre Garnier, que é o Físico Prêmio Nobel em Desdobramento Quântico do Tempo, dentre muitos outros, tá, gente? Só o que é mais importante para a nossa palestra de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O que é importante você entender esse slide aqui, tá? Para você compreender de uma forma muito simples. O que é a Física que aprendemos na escola? Aprendemos Física de Planck, né? De Newton. Newton... O que vocês aprenderam? Física de Newton, né? Física de Newton diz que o mundo é matéria. Por isso que a Física Quântica, a Mecânica Quântica, está muito em alta. Por quê? Porque é comprovado cientificamente que o mundo é energia. Isso quer dizer o quê? Que tudo é feito de átomos. Qual que é a situação que aconteceu? Quando o Newton fez a pesquisa sobre o átomo, no núcleo do átomo, ele encontrou um pedacinho de matéria. Só que essa pesquisa... Como é que eu posso dizer? No momento em que eles foram lá ver o núcleo do átomo, não existiam equipamentos para fazer esse... Entenderam, né? Hã? Divisão. Isso. Serve. Divisão. Não era o que eu queria falar, mas tudo bem. Naquele momento, o Newton entendeu que era matéria. Se o mundo é matéria, por isso materialismo, enfim, tudo o que aconteceu na época. Se o mundo é matéria, nós estamos separados. Se nós estamos separados, eu posso roubar, matar, te enganar e está tudo bem. Está fazendo sentido? Porque nós estamos separados. Se eu machucar você, se eu roubar você, se eu ofender você, nós estamos separados. Eu não vou ser punido por isso. Porque nós somos separados. Porque se tudo é feito de átomo, mas o átomo é feito de matéria, então nós estamos separados. Porém, Max Planck volta, muitos anos depois, ao núcleo do átomo e consegue, com equipamentos muito mais potentes, ver que aquele pedacinho de matéria que o Newton havia informado ao mundo que era matéria, não era matéria. Era energia condensada. Numa metáfora muito simples, essa energia condensada é como se fosse um cubo de gelo, um cubo de gelo, uma aguinha congelada. Mas se você descongelar, é água, é vapor. Fez sentido? Então, se o átomo é feito de energia, eu sou feita de átomos. Tudo é feito de átomos. E o átomo é feito de energia. Do que tudo é feito? Cara, com base nessa informação, você muda a sua história. Quando eu tinha meio milhão de dívidas, quando eu estava em depressão suicida e eu compreendi esse download, de que eu sou feita de átomos, mas o átomo é feito de energia. Tudo é feito de energia. Está fazendo sentido, gente? Teoricamente, tudo está vibrando. Teoricamente, dinheiro é energia. Os meus sonhos são feitos de energia. O carro é feito de energia. E a energia tem a informação que eu dou. Gratidão, abundância, alegria, gratidão. Qual a informação que você está dando para os seus sonhos? Essa que é a diferença. Então, com base nisso, tudo no universo é vibração e energia. Ok? Então, é o que o Tesla falou. O segredo do universo é energia, frequência e vibração. Então, toda energia emitida finaliza-se numa forma. O que quer dizer? Quando você pensa em raiva, isso cria uma forma. O que é a forma? É uma maquete, um protótipo, né? Vai criar uma matéria disso. Quando eu estou preocupada com alguma coisa, angustiada com alguma coisa, ansiosa com alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu pensava positivo o tempo inteiro. Eu sou rica, eu sou rica, eu sou próspera, tudo vai dar certo e eu vou conseguir. Meu pensamento era positivo. Mas as coisas pioravam cada vez mais e mais e mais. E aí, o que acontece? Meu pensamento era positivo, mas as coisas pioravam. Tudo é energia e tudo é vibração. Tudo aquilo que você quer, o teu sucesso, teu relacionamento, a tua casa dos sonhos, dinheiro, espiritualidade, paz, relacionamento. Tudo é feito de energia. Tudo está vibrando. Somos seres espirituais num corpo físico. O que colapsa a função de onda? O campo eletromagnético, aquele campo. Tudo aquilo que vai, volta. Se eu emano alegria, volta mais sentimento de alegria. Se eu emano amor, mais sentimento que me faça sentir amor. O campo eletromagnético funciona porque ele tem alegria, amor, gratidão, entusiasmo e paz. Então, sempre que eu tiver sentimento de amor, sempre que eu tiver sentimento de alegria, às vezes nós estamos preocupados, preocupados que algo não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Sempre que você colocar sentimento de resistência, sentimento de preocupação, você repele. Preocupação com uma prova, preocupação com algo, você está repelindo o teu campo. Sempre que você tiver sentimento de alegria, você vai entender agora a frequência, né? Amor, gratidão. Gratidão vai gerar uma onda de abundância. Porque o poder da gratidão que vem desde as religiões, né? Vem de todas as religiões. Porque, na verdade, todos os conhecimentos, eles vão se encontrar no mesmo lugar. Tudo é a mesma coisa. Se você estudar a Bíblia, a Seishonoe, se você estudar a Kabbalah, se você estudar Budismo, se você estudar Física Quântica, Espiritualidade, tudo é a mesma coisa. Coaching, PNL, tudo é a mesma coisa, apenas com uma linguagem diferente. Fato, né? Então, sempre que você tiver esse campo, você está inserindo aquilo que você quer no teu campo e fazendo com que as coisas funcionem de uma forma mais eficaz. Essa é a escala de consciência do Dr. David Hawkins. Então, o que é isso? É a tabela comprovada cientificamente. É a escala de consciência, aonde? Quando você vibra vergonha, culpa, apatia, aqui é a depressão. Então, contraído. Contraído significa o quê? Contraído é quando o teu campo está denso. Quando o teu campo está pesado. Significa que tudo é mais difícil de acontecer. Tudo é mais difícil de dar certo. Você tem que limpar essas frequências aqui. Medo. Medo de ser assaltado. Medo que o filho aconteça alguma coisa. Medo de ir mal na prova. Medo de não dar certo. Então, aqui o medo. 100 hertz. Ó. Aqui vai ficar melhor de enxergar. Essa é a tabela. É o mapa das emoções humanas, tá? Então, aqui, medo, mágoa, apatia, culpa. Quando você tem um sentimento de culpa, você também bloqueia o teu campo, né? Culpa por alguma coisa, que é um sentimento de acusação. Culpa, apatia, mágoa, o medo. Que aqui a gente consegue ver como contraído. O que que é o contraído? O contraído é tudo é mais difícil de acontecer. Porque é um sentimento que é mais difícil. Sabe quando tudo tem que fazer força pra dar certo? Força pra conseguir emprego. Força pra manter os amigos. Força pra algum dinheiro vir até você. É mais difícil fazer as coisas realmente que você quer acontecer. Então, por isso que tem que limpar. E tem que limpar o quê? Limpar sentimentos de raiva. Sentimentos de angústia. Sentimentos de ansiedade. Sentimentos de medo, de depressão, de doenças. Porque isso vai mantendo você numa frequência baixa. E o intuito todo é aumentar a tua frequência, a tua energia. Porque a partir do momento que você aumenta a tua frequência vibracional. Aumentando tua frequência. Você começa a pensar e criar. Pensar e criar. Você pensa e cria. Fica mais fácil conseguir aquilo que você quer. Por quê? Porque você está num processo de expansão. Esse é um processo neutro. Ou seja, o átomo é feito de quê? Prótons, nêutrons e elétrons. E no núcleo do átomo, energia. É mais ou menos aqui. Os elétrons, que é negativo. Nêutrons. E os prótons, que é positivo. Quando você sente amor. Amor em ajudar ao próximo. Que foi o que vocês fizeram aqui. Esse é o intuito de vocês estarem ajudando o lar do ancião. Praticaram um sentimento de amor incondicional. Também de ajudar ao próximo, né? Então, esse é o sentimento que vocês praticaram. Automaticamente, a onda de vocês. O campo eletromagnético está vibrando nessa frequência. E está gerando essa informação para o campo. Então, vibrando amor. Então, hoje vocês podem estar vibrando amor. Mas você pode ainda estar oscilando entre amor. E talvez medo. Talvez depressão. Talvez ansiedade. Talvez angústia. Angústia por ter conta para pagar. Angústia por estar preocupado com clientes. Com dinheiro. Com desemprego. Mas tudo aquilo que você coloca foco. Que você coloca atenção. Você está criando. Então, se eu estou preocupado com o cliente. Eu estou dando informação para aquilo. Então, eu estou permitindo que aquilo não aconteça. Agora, se eu focar na prosperidade. Então, o que você precisa? Dinheiro? Então, foca no dinheiro. Fez sentido? Então, amor. Alegria. Amor. Não é amor de relacionamento. É amor de ajudar ao próximo. É amor de compaixão. Alegria. Alegria. Enquanto, eu, quando eu comecei a estudar Hawkins. Eu estava aqui. Culpa. Eu estava aqui. 30 hertz com depressão. E eu queria ser milionária. E eu entendi que eu ia ter que subir aqui. Se eu quisesse realizar todos os meus sonhos. e eu estava disposta a pagar o preço. A questão é essa. Você está disposta a pagar o preço? E eu estava disposta a pagar. E eu comecei a subir, eu comecei a limpar. Como se limpe, Elaine? Você pode fazer a técnica Hertz. Quem conhece a técnica Hertz? Poucos conhecem. Lá no meu YouTube tem a técnica Hertz. Quem conhece o Pono Pono? O Pono Pono. O Pono Pono são quatro palavras. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Essas quatro palavras são palavras canalizadas de quinta dimensão que vieram para a terceira dimensão, independente daquilo que você acredita, de quinta dimensão para a terceira dimensão para ajudar os seres humanos na expansão da consciência para que os seres humanos possam aumentar de frequência, porque a frequência dos seres humanos não sustenta a vida na Terra. Então, o Pono Pono, códigos Grabovois, já vêm como ferramentas para nos auxiliar no nosso processo de aumento de frequência. Então, o fato de você falar essas quatro palavras, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato, você está limpando todo esse lixo emocional que você foi guardando na mente inconsciente que eu vou mostrar. Códigos Grabovois também. Por exemplo, um código que você pode usar, 741. 741 é um código Grabovoi de limpeza de memórias, problemas, de lixo emocional, da mente inconsciente. 741. E automaticamente você vai limpando. Ao limpar, você não vibra mais no medo, na ansiedade, na angústia. O teu corpo não está mais denso. Você só está vibrando amor, alegria, gratidão. E aí você sente aquela leveza de que as coisas acontecem. As coisas acontecem mais fáceis. E é assim. É assim porque hoje é assim comigo. Mas eu já estive lá embaixo, onde eu podia fazer de tudo. e não acontecia. E não acontecia. E eu fazia tudo. Vai para o centro espírita, faz isso, faz aquilo. Vai para a igreja, tudo. Vai para o centro de Macumba, faz também. Não adianta. Nada mudava. Tudo que vocês possam imaginar era aqui. Por quê? Porque tinha muita coisa para limpar. Vocês vão entender por quê quando eu mostro a mente inconsciente. Então, qual é a frequência para você encontrar o relacionamento ideal? A aceitação. Você precisa se aceitar, se amar, se perdoar, aceitar as pessoas como elas são, se aceitar para você poder vibrar na frequência do amor incondicional. E aí você começa a encontrar as pessoas vibrando na mesma frequência que você. Porque nós... O que acontece? Quando as pessoas falam assim, Elaine, como é que eu posso encontrar o meu grande amor? Você é o teu grande amor? Você é aquilo que você quer ter? Não. Então, primeiro, te torna aquilo que você quer ter. Porque ao ser aquilo que você quer ter, essas pessoas se alinham no teu campo vibracional. Porque se eu tenho um campo eletromagnético e eu atraio as pessoas de acordo com aquilo que eu vibro, eu estou atraindo as pessoas iguais a mim. Perfeito? Correto? Então, as pessoas que eu atraio, amigos, empregos, clientes, oportunidades, negócios, estão de acordo com a frequência que eu imito. falência? Riqueza? Fez sentido? Se eu acho que eu sou uma pessoa pobre, estou na escassez, estou na pobreza, estou na falta, eu vou atrair pessoas iguais a mim. Porque semelhante atrai semelhante. Se eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou atrair uma pessoa igual a mim. Semelhante atrai semelhante. O igual atrai o igual. Então, eu me torno aquilo que eu quero. E eu não preciso ir ao encontro de ninguém. Essas pessoas se alinham no meu campo vibracional pela minha energia, pela minha vibração. Então, eu começo a me tornar como eu fiz. Eu me tornei uma palestrante de sucesso. Eu me tornei uma grande profissional. E ao me tornar sem ser, não foi nada externo. Eu me tornei. Eu me tornei. Aqui dentro eu já era. E ao vibrar essa informação, eu comecei a alinhar, sintonizar grandes oportunidades. E cada oportunidade que vinha, eu dizia, eu estou dentro. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Para vocês terem uma ideia, agora em setembro, eu vou dividir o palco com o Fred Alan Rolf. Ele é o Dr. Quantum. Ele está no filme Quem Somos Nós. Um dos maiores cientistas do planeta. Eu vou estar no mesmo palco que ele. Eu não somente sou uma palestrante de física quântica reconhecida no Brasil. Eu vou estar no palco com o fenômeno mundial. Entenderam o que é isso? Porque eu me sinto isso. Eu não fui em busca dessa oportunidade. Ela caiu na minha mão. Porque você sintoniza a partir do teu ser, a partir daquilo que você é, o que você pensa a teu respeito. Que você é um fracasso, que você é um sucesso. Que você é poderosa, ou que você é fracassado. Que você é rico, não é aquilo que você tem. Eu não estou falando de ter. Porque quando eu tinha meio milhão de dívidas, aqui dentro eu era milionária. Fez sentido? Porque se eu falo, eu tenho dívidas. O campo eletromagnético, gente, se alguém achou aqui que é brincadeirinha motivacional, é comprovação científica, tá? Todos temos um campo eletromagnético. E é por isso que não temos que nos preocupar com a pessoa que nos fez mal. Se alguém te fez mal, o problema é dele. Porque ele também tem um campo eletromagnético. Ação e reação causa e efeito. Dane-se você. Se preocupa com o teu sucesso. Porque se ele te fez mal, ele tem um campo. O que ele fez volta pra ele. Agora, se você se preocupar com ele, a preocupação que você está tendo com ele vai voltar pra você. Pergunta como é que eu sei disso. Porque enquanto eu era vítima, como eu contei no começo, e estava preocupada com as pessoas que me fizeram mal, e eu queria com que eles perdessem tudo, quem perdeu tudo? Eu. Isso. Muito bem. Fez sentido agora? Tomara com que eles percam tudo. Porque fizeram isso. Pra onde estava indo? Pra mim. Quem é o teu concorrente? Você. Se você deseja pro teu concorrente que você vá muito bem, deseja sucesso pra você, eu o Dan. O Dan é meu concorrente. Nós somos palestrantes. Mas se eu olho pra ele e digo que você tenha muito sucesso. Eu estou emanando isso. Eu estou sentindo isso. Pra quem está voltando? Pra mim. Fez sentido? Isso é criação da realidade. É isso que somos como essência. É isso que Jesus ensinou e ninguém entendeu. Isso é amor. Deus é amor. O universo é amor. É isso que nós viemos fazer aqui. Amor incondicional. 500 hertz de frequência. E quando você compreende isso, tudo fica fácil? Alguém falou mal de você? Ah, é verdade? Ok, tudo bem. Te preocupa com o teu sucesso. Te preocupa com a tua felicidade. Te preocupa com a tua riqueza, com o teu dinheiro. Enquanto você está preocupado com você e está vindo mais pra você. O outro, ele tem um campo. E se ele fez o mal, vai voltar pra ele. O universo se encarrega. Cada um tem o seu campo eletromagnético. Vai e volta. Na mesma frequência. Me emanou bem, volto bem. Emanou mal, volto mal. E aí se eu vou me preocupar com isso, vai voltar pra mim. Tá fazendo sentido? É isso. E aqui você vai subindo cada vez mais e mais e mais. Qual que é a média da frequência na Terra? 210 hertz. Uma frequência muito baixa. Por isso que nunca, antes na história do planeta, vocês tiveram acesso a tanta informação e de uma forma tão rápida. quantos de vocês estão despertando? Quantas pessoas jovens estão aqui? Quantas pessoas que talvez há um ano atrás nem sabia que isso existia ou culpavam os outros pelos seus problemas e agora estão assumindo as redes das suas vidas como co-criadores da sua realidade? É ou não é? A crise, gente. Hoje até a gente brincou, o Dan falou a crise. Eu falei, nossa, o que é crise mesmo? Eu nem sei o que é crise. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu adoro crise. Exatamente dessa forma irônica que eu estou falando. Adoro o Lula, gente. Adoro a Dilma, gente. Como eu reverencio eles. Por quê? Foi por causa deles que eu estou ganhando o dinheiro que eu ganho. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu não tinha mais dinheiro. Porque pra mim também acabou o dinheiro. Só que eu faço uma escolha. Eu reclamo ou eu levanto a bunda da cadeira e faço as coisas acontecer? Foi por causa deles que eu estou ganhando todo o dinheiro que eu nunca ganhei na minha vida. Está fazendo sentido? Mas eu poderia ainda estar lá dizendo por causa de vocês que eu estou passando pela situação que eu estou passando. Deus nos deu. liberdade, livre-arbítrio, poder e escolha. Diante de todos os eventos que acontecem na vida, você tem uma escolha. Quem aqui é taxista? Alguém? Alguém? Ninguém mesmo, gente. Porque eu vou falar uma coisa ruim. É mais ou menos o que está acontecendo com o taxista. Está bem bom, né? Aí chegou o Uber. E aí? Vai continuar reclamando do Uber? ou vai buscar uma nova fonte de renda? E aí ao buscar uma nova fonte de renda, porque você se desafiou a fazer o que você não fez até hoje, você vai ganhar 50 vezes mais do que aquilo que você nem sabia que você tinha capacidade de ganhar. Está fazendo sentido? Se não tivesse a crise, eu jamais iria comprar um apartamento de um milhão. Está fazendo sentido? Porque eu iria ficar a vida inteira ganhando o que eu ganhava. Estava bom. Mas a partir do momento que aquilo faltou, eu preciso buscar novas fontes de dinheiro. Porque aquilo ali também não está mais vindo. Crise é oportunidade. Quantas pessoas perderam emprego? E aí o marido começou a vender a trufa que a esposa fez de casa em casa e hoje já é um grande negócio franqueado. Mas você tem a oportunidade e a escolha de ficar reclamando e aí você está gerando mais motivos de reclamar porque o universo vai validar a informação ou de buscar oportunidades que te façam sair daquele lugar e fazer as coisas acontecer, que é o que está aqui. Coragem, 210. A partir do momento que você avança mais uma casa, aumenta a sua frequência mais um pouco como mudando as informações. Nós estamos condicionados a reclamar, condicionados a resmungar, condicionados a julgar o outro. Elaine, você julga? Sim, julgo. A partir do momento que eu me vejo julgando, o que eu faço? Não, calma. Calma aí. Isso aqui não me pertence mais. Mas é óbvio que eu julgo, é óbvio que eu tenho inveja. Contei ontem no meu webinário. Por quê? Porque eu sou igual a vocês. A diferença é que eu aprendi técnicas e que eu aplico. A partir do momento que eu sinto, eu limpo. Como é que você limpa? Quando você percebe que você está sentindo algo, você limpa. Você pode se alinhar e você pode limpar. O que você faz? Elaine, o que você quer? Você alinha. Vamos supor que você fale pra você que idiota que você é. Não é assim. que idiota, que burra. Quem faz isso? E aí você se alinha. Por quê? A mente não sabe o que é isso. A partir do momento que você fala isso pra você, você está trazendo mais motivos de te sentir dessa forma. Tudo é energia e informação. Então você se alinha. Calma. Você é inteligente. Você é capaz. Você é poderosa. Você pode. Você se alinha com afirmações de comando. Poderosa. Você é inteligente. você é próspera. Você pode. Esse é o alinhamento. A âncora de comando. Alinhamento. E você cancela. Vamos supor que você falou assim, mas eu não posso comprar. Eu não tenho dinheiro. Sentimento de escassez. Lembra que eu falei? Eu pensava positivo, eu pensava positivo, mas piorava. Piorava por quê? Piorava. Porque o que colapsa a função de onda, a função de onda é um termo científico, o que colapsa é aqui. Opa, voltei, né? Para não misturar os assuntos, vocês entenderam direitinho. Ai, voltou, gente? O pensamento, ele é positivo, mas quem cria a realidade, quem está criando os eventos que estão acontecendo na nossa vida, é o sentimento. E o sentimento é esse iceberg aqui, ó. O sentimento é o coração, é o emocional. Então, não adianta o racional, não adianta a mente. A mente é como se fosse assim, ó. O carro, ele tem um motor, mas sem gasolina, ele não vai sair do lugar. Entendeu? Então, você pensa positivo, você quer as coisas, mas é o sentimento que cria a realidade. É o teu sentimento que está criando aquela situação, mais das situações ruins ou mais das situações boas que você está vivendo. O sentimento de angústia, o sentimento de escassez, o sentimento de vingança, o sentimento de falta, o sentimento de pobreza, está criando mais pobreza, mais escassez. O sentimento de prosperidade, o sentimento de abundância, não é o pensamento. Enquanto estiver no mental, você está pensando, eu sou próspero, eu sou abundante, mas o sentimento está preocupado com o dinheiro e está focado na falta. Você está materializando eventos de escassez e de falta. Fez sentido, gente? Por isso que eu pensava, meditava, rezava, milhares de orações no mental. Porque o sentimento, lembram do campo eletromagnético? O pulso elétrico do coração programa o campo eletromagnético. É o pulso elétrico do teu coração, é o sentimento, é isso aqui que está programando todo o campo eletromagnético. Você está me entendendo? E o que é o pulso elétrico do coração? É 95%. Você quer um carro novo. Aí você manda uma onda, que é um termo científico, colapso de função de onda, você manda uma onda de 100%. Eu quero um carro, ok? Só que 95% do teu objetivo é inconsciente. 95% é o sentimento de que é difícil comprar um carro, que o mundo está em crise, de que você não vai conseguir pagar, vai que você fique desempregado, que é difícil comprar um carro, porque 95% é o iceberg, é inconsciente. Se você conhece essa mente como subconsciente, é a mesma mente, tá? E 5% é consciente. Então, todo o segredo está em apagar, em reprogramar o teu inconsciente. Eu chamo de inconsciente porque os meus estudos vêm da psiquiatria, psicologia, ciência. Quem vem de estudos de Joseph Murphy, Bob Proctor, que eu também estudei, chama de subconsciente, tá? Mesma mente. Então, aqui você tem memórias. Tu tem as tuas memórias lá de quando você era pequenininho, que você aprendeu que dinheiro não dá em árvore, que é difícil ganhar dinheiro, que tudo aquilo que você aprendeu com o pai, né? Então, aqui tem todas essas memórias. Você tem as memórias de quando você comprou algo, mas você teve dificuldade de pagar. Aquele medo de ter que fazer mais um empréstimo, de não conseguir pagar, de ficar desempregado. Então, tudo isso somatiza e está vibrando. Está vibrando. É que nem quando você conhece, você está solteiro e você conhece alguém. Você conhece alguém, você não sabe nada dessa pessoa. A tua memória, a tua mente, ela busca todo o script, 95% do script que ele tem lá, de memórias, de todas as pessoas que você conheceu, que te fizeram mal, que te magoaram, que te traíram, que te enganaram. E essa pessoa recebe o rótulo. Você não sabe nada dela, mas ela vai receber esse rótulo aqui, de todas as informações que tem lá, porque você tem essas memórias lá. E quando você tem todas essas memórias, gente, sabe qual o problema? A intuição. Você sabe quem é a intuição? Deus. Deus é a intuição. E Deus está falando conosco o tempo inteiro. Quando eu estava em depressão, ele falava comigo para eu sair de lá, mas eu não ouvia, porque eu estava cheia de pensamentos, memórias, angústias, sofrimento. E ele tentava falar comigo, a voz da intuição é Deus. Só que a tua mente está tão barulhenta, está com tanto medo, ela está tão angustiada, ela está tão preocupada, que você não ouve. Está fazendo sentido? E aí você começa a limpar. E aí você começa a limpar. E quando eu comecei a limpar, como que eu limpei? Eu limpei com a técnica Hertz. A técnica Hertz fui eu que criei. É um entrelaçamento das mais poderosas técnicas energéticas. Como eu sou terapeuta super breve, eu já tinha feito formações em todas as técnicas que existiam. E em meditação, eu fui sendo intuída a criar a técnica. A técnica mentiu da depressão em 24 horas, para vocês terem uma ideia. Então eu comecei a limpar toda a minha mente inconsciente. Por exemplo, minha mente inconsciente, ela era me odeio, sou ridícula, culpa, pobreza, escassez, juros, falta, tudo estava aqui. Tudo. Tudo, tudo estava aqui. eu reprogramei toda a minha mente para hoje ser quem eu sou e viver a vida que eu tenho. Tudo isso aqui foi reprogramado conscientemente para ser hoje quem eu sou. Se vocês me conhecem pelas redes sociais, vocês conhecem um pouquinho da história. Tanto que eu estou lançando, neste momento eu estou em relançamento do meu novo treinamento, do meu treinamento online, que é o Holococriação de Sonhos e Metas, onde eu ensino vocês a criar os sonhos e sonhos de vocês a colapsar sonhos, cientificamente como colapsar sonhos. É o meu treinamento online agora, o Dan depois tem um formulário para vocês preencherem com o Dan. E o meu novo treinamento online que vai ser lançado em janeiro é o DNA Milionário. No DNA Milionário é só de prosperidade. Eu vou contar como eu fiz para só, vou falar só de dinheiro no DNA Milionário. O Holococriação eu falo para tudo. se você quer ser mãe, se você quer uma carreira de sucesso, carro, apartamento, seja qual for o teu sonho, nós falamos num geral. No DNA Milionário, não. Eu falo só de dinheiro, como eu fiz para sair das dívidas e hoje ganhar o que eu ganho e fazer o que eu faço. Bem, o segredo está aqui, no inconsciente. Todo o segredo da tua vida está em limpar os 95% do piloto automático que está na tua vida. 5% é consciente. 95% é inconsciente. Então, você pode, hoje mesmo, por exemplo, eu indico com que você faça, se você está dedicado, se você está comprometido em mudar a tua história, vai para o YouTube e assiste a técnica Hertz. Inclusive, no YouTube, ela está de escassez. Mas, se você está trabalhando outra coisa, na hora que eu falo escassez, é só mudar o comando. porque aqui na palestra a gente faz alinhamento vibracional, tá? Lá no YouTube você faz a técnica Hertz. Por que fazer hoje à noite? Porque todo o conteúdo que você recebeu, a todo momento a mente está fazendo download. Então, você está conseguindo acessar esse inconsciente aqui. E como você vai fazer o alinhamento vibracional, a mente fica aberta. Ela fica num nível, a gente chama de ciclo de onda cerebral alfa. e você fazendo hoje à noite, a chance que você tem de acessar essa mente e já conseguir fazer uma reprogramação consciente é muito grande. Conforme o estágio que vocês estão de busca, de estudo, de leitura, de palestra, de buscar conhecimento, talvez alguns de vocês consigam fazer o salto quântico ainda com o alinhamento e a técnica hoje à noite, tá? Então, tem muitas técnicas, coaching, PNL, mas o segredo está aqui, o importante é você compreender. E aí, como é que eu mudo minha vida? Você tem que reprogramar essas memórias, porque quando você limpa essas memórias, essas memórias que estão sendo acessadas e buscando o tempo todo, você começa a acessar a voz da intuição. E na intuição tem a solução. Você tem uma ideia e aí você vai e faz, e aí você vai e faz. você é intuído a fazer algo, você é intuído a falar com alguém, você é intuído a comprar algo, a fechar um projeto, como foi comigo. Incrível. É incrível. Foi muito rápido, porque durante as meditações eu tinha uma ideia, eu ia lá e fazia. Eu não subia um degrau, eu subia dez degraus por vez. Era incrível. Depois, muito tempo depois, tanto que eu estou indo a Floripa para dar o treinamento Ho'oponopono, que eu também dou treinamento Ho'oponopono, com energia taquiônica, eu entendi que essa voz da intuição era Deus falando conosco. Só que você não consegue falar com Ele, ouvir Ele, enquanto estiver cheio de pensamentos. Porque o que nos separa do Criador são os pensamentos. Pensamento de angústia, medo, preocupação, Ele tenta falar com você. Ele tenta te ajudar, mas Ele não tem acesso. É aquela famosa frase, quando você fala, você fala com Deus. Quando você medita, Ele fala com você. Mas você não consegue ouvi-lo, porque a mente está barulhenta. Você tem que silenciar. Silenciar e limpar. E ao silenciar e limpar, você começa a intuir. Intuir o que fazer. E nesse intuir o que fazer, você vai resolvendo a tua vida, dos teus familiares, dos teus filhos, porque realmente passa a ser bem rápido, porque existe uma força interior muito grande, porque você se reconecta com o teu eu sou, com a tua divindade, com a tua centelha divina. Então, essa força propulsora de todo o comportamento humano. Porque aqui está o nosso julgamento, os nossos recalques, fantasias, memórias, medos, está tudo aqui, nessa mente inconsciente. E na verdade, não é mais 95%. Eu só falei 95%, porque provavelmente todos conhecem como 95%, né? Mas estudos recentes dizem que é 87%. Nós já acessamos um pouco mais de mente consciente. E todos somos um. Para vocês entenderem, então, o que é, tudo é energia. Quem já ouviu o termo todos somos um? Todo mundo, né? Vocês entendem o termo? Todos somos um significa o seguinte, se tudo é energia. Tudo emerge da mesma fonte. A fonte que se chama vácuo quântico. Em física, vácuo quântico. Nas religiões, Deus. É como se fosse assim, como se Deus fosse o oceano. E nós, gotinhas do oceano. Então, é como se cada um de vocês fossem gotas do oceano. E ao voltar ao oceano, nos tornamos o oceano. Nos tornamos deuses. Fez sentido? Deus se individualiza em gotinhas do oceano. Todos nós aqui. 600, 700 pessoas. 700 gotinhas, 700 deuses. Fez sentido? Todos somos um. Tudo é energia. Da mesma fonte. Da mesma fonte, tudo emerge. Nós, seres humanos, animais, plantas, tudo é feito de átomo. mas o núcleo do átomo contém uma vibração. Uma assinatura vibracional. A vibração de um cachorro, a vibração de um ser humano, a vibração de um pinheiro, a vibração de um animal. Mas todos somos um. Esse aqui eu já falei. Aqui uma outra forma de ver a tabela. E esse slide aqui, ele é bem interessante para vocês entenderem o exercício que nós vamos fazer. Essa aqui é uma foto de um satélite que prova quem já leu Napoleão Rio, quem pensa e enriquece. Vocês conhecem o nome, né? Então, essa foto aqui, Greg Braden, que é um dos maiores cientistas do mundo, ele chama de matriz divina. Alguém conhece matriz divina? Matriz divina é incrível, se vocês quiserem ler e se aperfeiçoar, tá? Matriz divina. Napoleão Rio chama de substância amorfa. Já ouviram falar? Alguns cientistas, substância sem forma. Alguns cientistas chamam de éter. Já ouviram falar? Em religião, fé. Mas onde é que eu quero chegar? Existe uma matriz, existe um protótipo, que é a matriz dos nossos sonhos. Que significa que, quando você pensa em algo, seja positivo ou negativo, seja angústia, doença, medo de ter algo, você está criando algo, seja o teu carro, seja os teus sonhos, seja a cura de uma doença, essa matriz é o que dá a forma, é como se fosse a maquete, é como se fosse o protótipo que o arquiteto cria, o teu projeto, fez sentido? Só muda de nome, cada cientista chama de nome, mas o que é real é que ele existe. Então, significa que, quando você pensa em alguma coisa, como o Dan falou do sonho dele, como o meu de estar aqui, não é por acaso, eu desejei e hoje é real, quando você pensa em algo, esse holograma, que é como eu chamo, por isso, holoco, criação de sonhos e metas, este holograma, ele é plasmado nessa matriz, que é como se fosse a fé, e ele começa a vibrar. Enquanto você estiver colocando frequência positiva, amor, alegria, gratidão, enquanto você tiver certeza que isso já é seu, enquanto você estiver agradecendo como se já fosse realidade, viver como se o fruto daquilo que você quer já é real, como Jesus mesmo ensinou, ele está se criando matéria, tudo é energia, densificando e criando matéria, se tudo é energia, o carro que está na garagem é uma energia que estourou matéria, para alguns é bem difícil entender isso, mas o mundo é isso, e esse importante apenas vocês entenderem, que nós não estamos vendo, assim como o cachorro ouve o que nós não ouvimos, correto? Então significa que tem muita coisa aqui que a gente não está vendo, porque o nosso espectro de visão não enxerga, mas existe uma forma, uma matriz que dá forma aos nossos sonhos. Mas e por que os meus sonhos então não se realizam, Elaine? Porque você provoca o efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? Você coloca ansiedade, medo, angústia, preocupação, e se você coloca ansiedade, você dissipa o teu sonho, você dissolve, você evapora ele. O universo entende que você não quer mais ele, que você quer ansiedade, porque ele responde por frequência. Como você fala com o universo? Você diz, o universo quer um carro? Não, ele não fala português, porque senão, como é que os Estados Unidos falam com o universo? Como é que no Japão fala com o universo? Está fazendo sentido? Se eles não falam português, como é que eles falam? O universo fala por frequência, por sentimento. Então, você quer um carro, mas você está sentindo medo, ele entendeu agora que você quer medo. Por isso que é mais fácil você ser assaltado do que você ter um carro novo. Porque ele decodifica o código de barras, a assinatura vibracional do teu campo eletromagnético. Fez sentido? Fez sentido? Como é que se fala com o universo? O universo, pelo amor de Deus, me dá um carro novo. Ele não entende. Duas regras. Frequência, como sentimento gera um código de barras. Frequência hertz, 540, 500, 100, 30. Se você sente culpa, 30 hertz. Está sentindo amor? 500 hertz. Emite. Amplitude e comprimento de onda. Fica vibrando. Frequência vibracional. Imagem. Imagem. Tu tem que dar uma imagem para o universo. Qual a imagem do teu sonho? Ah, Elaine, eu quero me curar. Ok. Qual a imagem da cura? Eu quero ser um sucesso. Qual a imagem do sucesso? Nunca pensei nisso. Então, você não vai ser um sucesso. O que é um sucesso? É pegar um ônibus? É ir para a farroupilha? É ir para os Estados Unidos? É morar nos Estados Unidos? Você tem que dizer. Está fazendo sentido, gente? Qual é a imagem dos teus sonhos? É assim que falamos com o universo. Tu tem que dar a imagem. Quer ver uma prova? Só fecha o olho que eu vou te provar. Imagina a Torre Eiffel. Tem gente que nem vai saber o que é a Torre Eiffel. Imagina a Torre Eiffel. Imagina um carro. Imagina um carro. Agora, imagina uma BMW X1. Imagina uma maçã. Imagina que o teu sonho seja o que eu vou falar agora. E o universo tem que te entregar isso, tá? Uma mansão. Veja a mansão. Ok. Agora, imagina que o teu sonho seja Furman. Veja Furman. Isso. Pode abrir o olho. Quem pensou na massa verde? Verde. E quem pensou na vermelha? Ok. Quando eu falei carro, se eu perguntar as marcas de carro, tem certeza que tem mais de 50 carros, né? Porque cada um trouxe a imagem que o seu inconsciente reconhece. Mas qual o ponto que eu quero chegar? Eu só quis fazer uma brincadeirinha para vocês entenderem o que são imagens. Quem conseguiu fazer uma imagem no Furman? Ninguém, né? Eu não pensei com a imagem do barco. Não se chamaram. Ó, vamos imaginar que o teu sonho, que o sonho da tua vida seja Furman. E você está lá o tempo todo. Eu quero ser isso, pelo amor de Deus, o universo me dá isso. Eu não aguento mais, eu preciso disso. Mas você nunca criou uma imagem disso. É isso que o universo está te dando. Porque ele precisa de uma imagem. Sabe por que eu sei que ninguém criou uma imagem? A não ser o Dan que criou ali? Porque eu inventei essa palavra. E o inconsciente de vocês não tem referência nenhuma para criar essa imagem. Fez sentido? Logo, ele não consegue formar uma imagem. E aí, qual a imagem do teu sonho? Como é que o universo vai te entregar aquilo que você quer? É você que tem que mostrar. Cria, cria, sente, entrega, entrega o protótipo, entrega o holograma, imagem e a frequência. Ok? Só quero passar essa parte aqui para que a gente possa fazer a técnica. Aqui, ó. É isso que a gente está falando até agora. Alinhamento de três mentes. Nós temos três mentes. A mente consciente, aquilo que você quer, eu quero um emprego. A mente inconsciente, a mente consciente, ela nunca, jamais se comunica com a mente superior. A mente superior é Deus. É o universo. É a mente cósmica. É quem materializa os teus sonhos. Quem se comunica com a mente superior é a mente inconsciente. Por isso que aquilo que você quer é difícil acontecer. Porque não está no racional. Você tem que convencer o inconsciente que é isso que você quer. A mente consciente é 5%. Aí você emana uma onda. Foi 100%, mas 95% foi de medo. Foi cheio de paradigmas, crenças, bloqueios, sabotagens, julgamentos. Você quer ser rico, mas você julga quem é rico. Faz sentido? É isso que tem que... A mente consciente, ela não se comunica com a mente superior. Você tem que convencer o inconsciente que é isso que você quer. E o inconsciente, ele tem ligação direta, piloto automático com o universo. Com Deus, se você quiser chamar. Com a mente cósmica, se você quiser chamar. Quando você reprograma aquele iceberg para gratidão, lembra que eu falei? Para alegria, para amor, para sentimento de entusiasmo. De ajuda ao próximo. Tudo que você pensa, você cria. Porque você se alinha às oportunidades. Você se alinha às pessoas que estão vibrando em ressonância com você na mesma frequência que você. Porque você mudou as informações do teu campo. E todo o segredo está em alinhar as três mentes. A técnica que nós vamos fazer é alinhamento de três mentes. É o que você quer. Isso é consciente. O inconsciente. O que eu estou sentindo. Como eu falo com o inconsciente? Vocês aprenderam a falar com o universo. Como eu falo com o inconsciente? Sentimento. Não adianta eu dizer para ele, olha, é isso que eu quero. Poxa, vamos. Eu quero casar. Eu quero ter dinheiro. Eu quero um carro novo. Eu tenho que sentir que eu já sou. Eu tive que mostrar que eu já era próspera, mesmo devendo meio milhão. Eu tinha que vibrar abundância, vibrar prosperidade, vibrar riqueza, mesmo devendo aluguel. Mesmo sem dinheiro para comprar comida. Porque se eu vibrasse escassez, voltava mais escassez, mais falta. E se eu vibrasse gratidão, abundância, prosperidade, voltava mais motivos e me sentir próspera. E é fácil. Por quê? Porque você começa da onde você está. Você olha para o lado. E você agradece pela geladeira que você tem, pelo fogão que você tem, pelo sofá que você tem. Você começa a contemplar. Para você aumentar a sua frequência, você tem que apreciar. Você vai tocar nas suas coisas dizendo obrigada. É lindo. Você se arrepia. Tocando no teu sofá, na tua cama, nas tuas roupas, abrindo o teu roupeiro. Tocando nas suas roupas dizendo obrigada. Porque enquanto você tem, tem pessoas que estão morrendo de frio. Enquanto você tem um prato, mesmo que seja um arroz para comer, tem pessoas que estão morrendo de fome. Enquanto você tem uma geladeira, tem pessoas que não tem. E o sentimento de apreciação gera abundância. O sentimento de abundância gera riqueza. Gera prosperidade. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido a onda que eu estou vibrando? E se eu estou emanando um sentimento de abundância? Abundância. Criador. Deus, obrigada. Obrigada pelo meu sofá, pelo meu tapete, pelo meu quadro, pelo meu celular, pelos meus filhos. Por esse pão que tem em cima da mesa, por esse poste de margarina. Caramba, eu fico meia hora agradecendo. Como que eu não vou vibrar numa onda que me façam ter milhões de motivos de ser mais grata? Quanto mais eu precisava mudar minha frequência, quanto pior estava, eu sentava. E eu havia aprendido isso. Com Bob Proctor, eu sentava. E eu olhava ao redor. E eu começava. Obrigada pelo quadro. Obrigada pelo sofá. Obrigada pelo tapete. Obrigada pelo livro. Eu olhava. E enquanto eu não agradecia por tudo, pelo copo, pela xícara, por tudo, pelo pacote de farinha, pelo pacote de arroz, eu não parava de contemplar e apreciar. E a cada minuto, a cada segundo, a minha vida melhorava. A cada minuto, a cada segundo, a minha vida melhorava. Um ano depois, eu estava comprando apartamento à vista, com todas as dívidas pagas. E eu poderia ficar aqui falando, me vangloriando, falando em milhões de reais. Não é o objetivo. Quem entrar para o DNA milionário vai ouvir isso. Porque lá o objetivo é isso. É falar de dinheiro. É falar de prosperidade. Aqui, o objetivo é vocês compreenderem que vocês são co-criadores. Eu sou igual a vocês. Cinco tentativas suicidas. De dizer, pelo amor de Deus, me leva. Com três crianças pequenininhas, eu não aguento mais. E eu estou aqui hoje palestrando para vocês, dizendo, somos co-criadores. Quando compreendemos que somos co-criadores, que temos poder, que temos uma centelha divina dentro de nós. que podemos tudo, que estamos aqui para experienciar a felicidade, a paz, a espiritualidade, a alegria. E se algo não está de acordo com isso, está errado. E o estar errado é a parte mais interessante disso tudo. Porque só estar errado para você ajustar a rota e sentir o que hoje nós sentimos. Porque hoje eu compreendo por que tudo isso aconteceu. Para que eu pudesse ter um honral que eu tenho. Hoje são mais de mil alunos nos meus cursos. São mais de 700 mil seguidores da Elaine Ourives nas minhas redes sociais. São mais de 2 milhões de visualizações no meu canal no YouTube. Por quê? Porque as pessoas se conectam à minha história. As pessoas se conectam exatamente a tudo isso que vocês estão ouvindo. Eu estava ali, ouvindo as pessoas me ajudarem a sair de onde eu estava. E hoje eu estou aqui do outro lado. Por quê? Porque eu nunca duvidei que era assim que o universo funcionava. E eu ia lá e fazia. E eu ia lá e fazia. É assim. É assim. Deus, mente consciente e mente inconsciente. Quando você compreende que você tem uma centelha divina. E você está aqui. Você escolheu estar aqui. Não importa o que esteja acontecendo. Isso só está acontecendo para o teu melhor. Para que você possa passar de nível e experienciar uma vida extraordinária. Você faz uma escolha. E logo você vai compreender que tudo o que acontece é o melhor para você. E diante desse acontecimento, você tem uma escolha a fazer. E a escolha sempre é seguir em frente e viver uma vida extraordinária. E ser exemplo para a tua família e ser exemplo para todos. Você começa a experienciar realmente a aventura que é estar aqui. Se você não está sentindo isso, se você não está vivendo isso, está errado. E se está errado, é só você ajustar. É você entender. Ok, então vamos lá. Vamos limpar. Vamos limpar o que tem que limpar todo esse lixo. Porque é para cá que eu estou indo. É isso aqui que eu quero viver. É isso aqui que eu quero representar para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos. Elaine, o que você quer ser para a tua filha? O que você quer ser para os teus pais? Era isso que eu me respondia todos os dias. Então continua andando. Não olha para trás, continua andando. E essas são as cabecinhas. Quando eu estava em depressão, essas cabecinhas eram semelhantes a mim. Eram pessoas semelhante atrai semelhante. O igual atrai igual. Então a situação que você está hoje, essas pessoas são iguais a você. São pessoas vibrando na mesma frequência, na mesma energia, na mesma sintonia que você. Essas pessoas aqui. Essas pessoas são as pessoas que precisam ser perdoadas para serem libertadas do teu campo de atração. Quem aqui tem que ser perdoados? Eu tinha muita gente para perdoar. E foi um longo processo de perdão. Porque além de todo o mal que elas me fizeram, no meu ponto de vista, ainda por cima, elas estavam aqui. Me impedindo de viver a vida dos meus sonhos. É o famoso tomar veneno para o outro morrer, né? Fez sentido? E ao libertar essas pessoas. Porque aqui, gente, quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que estão te impedindo de viver a vida dos teus sonhos. Elas estão aqui, mantendo o teu campo denso. Porque você tenta criar. Bate e volta. Um passo para frente e desce para trás. Um passo para frente e desce para trás. Você não cria. E quando você limpa... Na verdade, você não limpa, porque nada se destrói. No universo, nada se destrói. Você muda essas cabecinhas. Você mudou a tua frequência para amor, para alegria, para gratidão, para entusiasmo. Essas cabecinhas, essas pessoas são semelhantes a você, igual a você. Mudou. São pessoas que vêm fechar negócios com você, oportunidades. Se você está vibrando abundância, riqueza, gratidão, ajuda ao próximo, é aqui que essas pessoas estão. E a frequência delas te empurram para conquistar tudo aquilo que você quer. Fez sentido? É isso. Essas são as pessoas. Ao libertar essas pessoas, aí o teu campo fica sutil. Essa é a famosa quinta dimensão. Terceira dimensão. Pesado. Tenso. Porque tem raiva, tem ódio, tem depressão, tem angústia, tem julgamento. O que é quinta dimensão? É apenas uma faixa de frequência. Leve. Sutil. Amor. Alegria. Pensa e cria. Pensa e cria. É mais leve. Então, o segredo está em você mudar o teu campo para pensar e criar. E é isso. É unir a mente e o coração. A mente e o coração são os dois poderes. A mente coordena, que é o mental, e o coração executa. O segredo está em unir os dois. O coração é a ponte da conexão com o eu não local. É o cérebro da consciência, é o coração. Aqui tem um slide para a gente finalizar, que é bem legal. Que é isso aqui, ó. Talvez muitos de vocês chegaram nessa situação. Ó. Quando você critica, reclama, condena, duvida. Essa aqui é uma foto oficial. É o holograma. O coração faz exatamente esse campo, né? Ele vai fazendo esse holograma, ó. É uma foto oficial de eletroencefalograma. E esse aqui é como fica quando as emoções estão todas. E esse aqui é exatamente o estudo, ó. O campo eletromagnético do coração, campo vibratório, ele é 5 mil vezes maior do que o cérebro. O mental dá forma. O sentimento cria realidade. O termo científico é. O sentimento colapsa a função de onda. Então, tudo que está no mental. Ok, você quer prosperidade. Mas o que você está sentindo? Medo. Escassez. Angústia. Preocupação. Então, é disso aqui que você está criando. Estou preocupada com os clientes. Não tem cliente. Então, você está colapsando, criando. Mais falta de cliente. Qual é o pensamento positivo? Abundância. Lotado. Viver como se o fruto daquilo que você quer já foi atendido. Agradecer. Por já ser real. E aí, você está vibrando no sentimento correto. Na frequência correta. Porque, qual é a linguagem do universo? Sentimento. Então, verifica. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo. O universo está entendendo que eu estou com medo de não ter cliente. Então, vai criar mais possibilidade de não ter cliente. Essa é a linguagem que o universo compreende. E se vocês forem perceber, é exatamente o que todos os estudos vão interligar. Desde aquilo que a Bíblia está nos ensinando, que Jesus veio nos ensinar. É só vocês perceberem que tudo se interliga. É tudo a mesma coisa em linguagens de estudos diferentes. Ok? Nós vamos fazer a técnica agora. O que eu vou pedir para vocês? Nós vamos baixar as luzes. Vou pedir para que vocês pensem num sonho. Num objetivo, tá? Vamos pensar num objetivo. Algo que vocês queiram criar. Que vocês queiram materializar. Eu vou ajudar vocês a materializarem isso. E vocês vão pensar também quais são as ações. Num alinhamento vibracional, nós vamos mostrar para a mente superior o que vocês estão fazendo para isso se tornar realidade. Quais são as ações? Porque tem muita coisa, claro, que uma palestra de uma hora eu não falei, que é o que a gente ensina no holococriação. Mas sempre que você der um passo rumo aos teus sonhos, Lady Newton, nesse caso, está certo, existe uma reação vindo em sentido contrário em tua direção. Então, quais são as ações? É ter vindo aqui hoje à noite? É estar lendo um livro, fazendo um curso, se dedicando, buscando, estudando o que você está fazendo para esses sonhos se tornar realidade. E na hora que eu falar isso, você vai trazer as imagens, os insights na tua mente, tá? Então, qual o teu sonho? Eu vou te pedir o seguinte, qual o sentimento? Aí você vai começar a sentir, porque você vai estar vivendo isso como se fosse real na hora da imagem, né? Então, começa a sentir que isso já está acontecendo agora, como se estivesse nesse momento acontecendo. Você vai usar um comando de autoridade. O que é um comando de autoridade? Quando a gente faz reprogramação de DNA, que a técnica também traz reprogramação de DNA, olham todos para mim agora. Nós usamos um posicionamento de comando. Esse é o posicionamento, tá? Posicionamento de comando. Já ouviram? Quem me acompanha nas redes sociais? Depois vocês podem olhar, eu postei, é um estudo científico de uma neurocientista, que é a posição Mulher Maravilha, já viram? Só o fato de ficar na posição Mulher Maravilha durante cinco minutos, você já trabalha toda a tua fisiologia, trazendo segurança e confiança. E é um estudo que trabalha a reprogramação de DNA. Posição de comando, e esse é a âncora que vocês fazem mentalmente, tá? Eu vou dizer posição de comando, quando você vai falar o eu sou. Então lá dentro da imagem, eu vou dizer assim, comece a usar o teu eu sou. Cada um vai ter o seu. Por que você vai trabalhar? Relacionamento, saúde, dinheiro, sucesso? Então vamos por que você vai trabalhar dinheiro. Você vai dizer, eu sou próspero. Se for relacionamento, eu sou amada, eu sou desejada, qual é o teu eu sou? Por quê? Porque eu não ensinei essas regras aqui. Quem entrar pro holococriação, que a gente nem falou muito, mas depois vão procurar, né? Eu tô em lançamento do meu curso online, que é o holococriação de sonhos. Vocês podem, é agora no dia 25 de maio, depois não tem mais turma esse ano. Lá a gente ensina, mas como que a gente reprograma a mente e o DNA? Repetição, imagens, palavras, som e movimento. A gente utiliza todos esses recursos, parte desses recursos nessa técnica também. Então essa é a posição e você diz, eu sou. Vocês vão perceber que o meu comando de voz é muito forte, ele tem muita autoridade. O DNA precisa, como quem diz, eu estou no comando. Eu sou próspera. Percebem a diferença? Por exemplo, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou abundante. Ouviram? Agora, olham como eu falo com as minhas células. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou rica. Fê sentido? Fê sentido como eu mando nelas? É isso, é isso que eu sou. A partir desse momento, eu, Elaine, decreto, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundância. E você vai sentir todas as suas células vibrando. É como se elas falassem, quanto tempo eu esperei por isso. Elas estão vibrando nesse momento, para vocês terem uma ideia. Quando você entra no comando, como quem diz, eu mando em mim, eu mando aqui. É como se você falasse, eu sou saudável. Eu sou saúde. Eu mando em mim. A partir desse momento, eu sou um sucesso. Eu sou confiante. Eu posso. Eu consigo. Vocês estão sentindo? É assim. E aí, vocês podem sentir essa posição, que é uma posição de comando, é uma posição de segurança. E vocês mandam nas células mesmo. É uma regra de reprogramação de DNA. Aí, a gente vai utilizar o eu sou. Cada um seu eu sou, você vai saber qual é o teu. Dentro daquilo que você vai trabalhar o teu sonho. Quais são as palavras, porque a mente precisa das palavras de ancoragem. E nós vamos entrar em ponto zero. O que é o ponto zero? O ponto zero é o colapso da função de onda. É o ponto de combustão. Tudo tem o seu ponto. O ponto que o leite ferve, que o bolo fica pronto, que a água vira gelo, né? Os nossos sonhos também. É aquele ponto que você colapsa o teu sonho. Então, nós vamos entrar em ponto zero. Simplesmente, você vai silenciar a mente total. Sem pensar em nada. Quanto tempo você consegue ficar em ponto zero? Três segundos. Dois segundos. Cinco segundos. E você vai perceber que um pensamento do nada e absurdo entrou na tua mente. E aí você vai entender aquilo que eu falei antes. Das memórias. O que nos separa de Deus? Por que que não conseguimos ouvir a voz da intuição? Porque o tempo todo, as memórias estão ali. Nos enlouquecendo. E quando você consegue começar a silenciar, você começa a viver verdadeiramente uma vida extraordinária. Ok? Perfeito? Vamos lá então, Jaque. Não tem a música do Arcanjo, escuta. Ah, tudo bem. Eu faço qual? Não sou. Não tenho o pendrive. Pega o pendrive. Não, tá no pendrive. Sério? Eu coloco qual? Não tenho o pendrive. Intui. Mostra aqui, claro. Vou ensinar pra vocês uma respiração. Ela se chama respiração Ha. Dos kahunas. Essa respiração também tem a função de limpar a mente inconsciente, tá? Você pode respirar várias vezes em casa. Aqui nós vamos respirar três. Você inspira contando até sete, segura contando até sete, expira contando até sete e mantém o pulmão vazio contando até sete. Essa respiração, você repetindo ela, ela também tem a função de limpar, de ir limpando essas memórias. Esse lixo inconsciente, esses traumas, bloqueios, sabotagens que você traz desde memórias ancestrais, barriga da tua mãe, tudo que você passou na infância, tudo que você viveu até hoje. Então, se chama respiração Ha, tá? Então, nós vamos respirar três vezes, pra vocês irem baixando ciclos de ondas cerebrais e a gente começa o exercício. Pode colocar qualquer um. Inspira profundamente. Inspira contando até sete. Segura contando até sete. Solta. E segura o pulmão vazio com até sete. Respira o pulmão vazio. Repete o processo. Repete o processo. Repete o processo. Inspira. Segura. Segura. Lembra do momento da tua vida em que você se sentiu muito amado. Um momento em que você se sentiu muito amado. Traga na memória um momento em que você se sentiu amor. Em que você se sentiu amado. Traga neste momento, um momento da tua vida em que você se sentiu alegria. Traga um momento de gratidão. Traga na memória um momento em que você se sentiu muito amado. Isso. E a partir desse momento, comece a imaginar qual é o teu sonho. O que você está buscando, pretendendo, qual é o teu sonho? Veja como se ele estivesse acontecendo agora. Qual é o som do teu sonho? Qual a cor do teu sonho? Veja tudo como se fosse realidade. Qual o cheiro do teu sonho? Usa os cinco sentidos. Toca no teu sonho. Quem são as pessoas que pertencem a esse sonho? Aumenta a imagem de tamanho. Ouça o que as pessoas falam com você. Ouça o que as pessoas falam com você. Isso. Muito bem. Quem são as pessoas que estão nesse sonho? Traga as pessoas. Fala com as pessoas. Se a emoção surgir, deixa a emoção surgir. São as células pedindo por este momento. Faz parte do sonho. Ouça o que você precisa ouvir nesse sonho. O que as pessoas estão te dizendo nesse sonho. Aumenta a imagem de tamanho e aproxima mais ainda de você. Três metros de tamanho. Três metros na tua frente. E aproxima a 30 centímetros de você. Decor. Luminosidade. Brilho. Dê um sorriso interior. Respira profundamente. Sorria. Vendo como se tudo fosse realidade. Quem são as pessoas que pertencem a esse sonho? E o que elas estão te dizendo? O que elas estão te falando? Isso. Deixa as suas células vibrarem. Sentindo a beleza de entender que isso é real. Isso está acontecendo agora. Muito bem. E eu quero com que você dê um passo pra frente. Eu vou contar até três. Continue vendo o teu sonho. Ouvindo ele. E dá um passo pra frente. E se sinta 50 vezes mais confiante. Isso. Mais confiante. E diga pra você. Isso é real. Sentindo que isso está acontecendo agora. Posição. De autoridade. De comando. Qual é o teu eu sou? Diga pra mente inconsciente. Eu sou um sucesso. Eu sou próspero. Qual é o teu eu sou? Com autoridade. A mente inconsciente tem que ser convencida de que é isso. Ela age através do emocional. Do sentimento. Da imagem. Das palavras. Isso. E eu vou contar até três. E você vai dar mais um passo pra frente. Um. Dois. Três. Dá um passo pra frente. cem vezes mais confiante. Ergue a cabeça. Estufa o peito. Ergue os braços. E comece a usar o teu eu sou. Eu sou. E comece a impressionar a tua mente inconsciente. Com o teu otimismo. Com a tua certeza. Certeza de que isso é real. Diga pra você. Eu estou pronto. Eu mereço. Olhando pro teu sonho. Com a certeza. De que você é um vencedor. Sentimento de vitória. Isso. E o que você está fazendo. Pra tornar esse sonho realidade. Comece a visualizar. Trazendo hologramas. Imagens. O que você está fazendo. Mostra pra mente superior. Todas as tuas ações. As ações que estão te preparando. Te colocando em posição de recebimento. De merecimento. Pra tornar tudo isso real. Veja tudo isso como se fosse realidade. Agora. Isso é real. Isso é real. Isso é real. Muito bem. E a partir desse momento. Você vai elevar. Você vai começar a subir. Suba ao topo da tua cabeça. Entre numa bolha de luz. E comece a subir. Em direção ao universo. Essa é a técnica do Teta Healing. Para manifestação de sonhos. Suba. Em direção ao universo. Continue subindo. 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 Mais alto. Mais alto. Veja uma camada de luzes coloridas. Muita luz. Muita luz. Violeta. Muito violeta. Verde. Azul. Você está passando pelo quinto plano. Sexto plano. E lá no alto. Aviste. Uma luz branca. Muito branco. Uma luz perolada. Muita luz. Aproxime-se da luz. E entre. Através da luz. Você está entrando no sétimo plano. E daqui. Nós vamos dar um comando. Para limpar as tuas crenças. E materializar os teus sonhos. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Divino criador. Limpa em mim. Sentimentos de. O que você precisa limpar. Escassez. Doença. Angústia. Abandono. Qual é o sentimento que está te impedindo de viver a vida dos teus sonhos. Eu vou dar o comando novamente. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Divino criador. Limpa em mim. Sentimentos de. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Divino criador. Eu sou. Qual é? A partir desse momento. O teu eu sou. Eu sou um vencedor. A partir desse momento. Eu decreto. Prosperidade. Abundância. Felicidade. Eu vou dar o comando novamente. E você fala. O teu eu sou. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Divino criador. Eu sou. Está feito. Está feito. Está feito. Testemunhe. Crie uma imagem. Uma imagem que testemunhe. O holograma do teu eu ideal. Como se tudo já fosse realizado. Veja você. Como você gostaria que estivesse agora. Em Teta Healy. Chamamos de testemunhe. A imagem. Do teu sonho. Já realizado. Ok. Volte. Para a bolha de luz. E vamos descer. Fazendo o mesmo caminho que você fez. Para chegar até ali. Volte para a bolha. Passe pela camada de luz branca. E vá descendo. Passando pela camada de luzes coloridas. Até o topo da cabeça. No topo da cabeça. Finalizando. Finalizando a reprogramação de DNA. Olhe para o alinhamento vibracional. Olhe para o céu. E veja. Tudo dourado. Tudo dourado. Tudo dourado. Partícula de luzes taquiônicas. Para onde você olhar. Tudo dourado. Você dourado. O chão dourado. O chão dourado. Universo dourado. Luzes douradas. Tudo ouro. Muito brilho. Muito brilho. Muito brilho. Muito brilho. Mentalmente. Olhe para a palma da tua mão. E veja. Milhões. Bilhões. De micro luzes douradas. É a soma. De toda. Energia cósmica. Que você trouxe do sétimo plano. Continue olhando. Para as tuas mãos. Vendo. Milhões. Bilhões. De micro luzes douradas. Eu vou contar até três. E você vai jogar para o alto. Se posicionando embaixo. Como se fosse um perfume que bonificamos no ar. Energia cósmica. É energia taquiônica. Um. Continue olhando. Partículas de luz taquiônica. Dois. Continue olhando. Muito brilho. Muita luz. Muita luz. Três. Jogue para o alto. E se posicione embaixo. E veja as luzes caindo em cima de você. E dê a informação que você precisa. Diga seu nome. A partir desse momento. Eu decreto. Eu sou. Eu sou um vencedor. Eu sou prosperidade. Eu sou amado. Eu sou alegria. Eu sou. Eu sou. Qual é o teu eu sou? Essa. É a soma de toda a energia cósmica. Ela é chamada de energia taquiônica. Ela tem a força de reprogramar a tua vida. As tuas crenças. Utiliza essa energia. Utiliza essa energia pra te curar. Pra reprogramar a tua história. Sinta a energia dessa... Do poder dessa energia. Dessas partículas de luz. Eu sou. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou amado. Eu sou um sucesso. Isso. E vá sentindo. Plasmando em você. Fazendo parte de você. Curando a tua história. Limpando a tua vida. Curando tudo que vem pela frente. Muito bem. E com que as últimas luzes se tornam um cristal. E leve ele em forma de cristal Swarovski. Um lindo cristal. Até o chakra do coração. Brilhando. Brilhando muito. 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 Essa é uma técnica. De Amity Goswami. E ele brilha tanto. Que ele se conecta ao coração das pessoas que você mais ama. Veja o rostinho das pessoas. Teus filhos. Teu pai. Tua mãe. Conecta o teu coração ao coração das pessoas que você ama. E diga a elas. Porque não existe espaço no universo. Conecta o teu coração ao coração dessas pessoas. Porque você tem esse poder. Você recebeu energia taquiônica. Isso. E numa contagem de cinco a um. Nós vamos retornar. Cinco. Agradeça por esse momento. Vá retornando. Sentindo a gratidão. A certeza de que você não voltará mais ser o mesmo. Agradeça as pessoas que ficaram em casa. Que vão receber uma nova pessoa quando chegar. Agradeça os atores da tua vida pelo aprendizado. Eles são os teus grandes professores. Quatro. Agradeça o Criador. Agradeça o Criador. Três. Agradeça os teus pais. Eles tiveram. Fizeram o papel. Mais importante de todos eles. Te dar a vida. Reverencia e diga. Obrigada pela vida. Não importa a história. Eles te deram a vida. Agradeça. Entre pela porta da frente da tua casa. Abra a porta. E comece a contemplar. Apreciar. Tudo. Tudo que você vê. Obrigada. Obrigada. E veja o quão rico você é. Nós podemos ser tudo. Quando agradecemos. Quando somos gratos. Por aquilo que temos. Hoje. Agradeça. A tudo que você estiver vendo. Toque nas coisas. Diga obrigada. Obrigada. Com sentimento de reverência. De apreciação. De gratidão. Por ter o que você tem. De ser quem você é. Isso. E agora. Entra. Pela porta da frente. Entra pela porta da frente. Dos teus sonhos. E com essa mesma convicção. Daquilo que você viu. Você vai dizer obrigada. Porque também é real. Diga obrigada. Porque já é real. O mundo invisível. É onde vemos pela primeira vez. Os nossos sonhos materializados. Porque tudo aquilo que você agradeceu. Que você viu que é real. Um dia também esteve aí. Na tua mente. E começa a agradecer. Pelo teu carro novo. Pela tua cura. Pela tua família. Pelo teu relacionamento. Sinto como se tudo fosse realidade. Olha para a vida dos teus sonhos. Diga obrigada. 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 Com a mesma convicção. Com a mesma certeza. Porque é real. É real. É do invisível para o visível. É do mundo subatômico. Para o mundo material. Isso. Toca no teu sonho. Olha para ele. Sorria para ele. Com a mesma convicção do exercício anterior. Diga para você. É isso. Eu nunca tive tanta certeza. De que é isso. Eu posso. Eu mereço. Eu estou pronto. Eu sou merecedor. Muito bem. Um. Agradeça. Você. Diga para você. Diga para você. Obrigada. Por não ter desistido de mim. Eu te amo. Eu amo ser você. Eu tenho orgulho de ser você. Primeiro passo para a realização dos nossos sonhos. É vibrar a aceitação. Amor próprio. Diga para você. Eu te amo. Eu amo ser quem você é. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E isso te leva. Isso que te leva a ser grato ao divino Criador. Porque para chegar ao Criador você precisa se amar. Então diga ao Criador. Então diga ao Criador. Obrigada. Obrigada pela minha vida. Pelos meus amigos. Pela minha escola. Pelo meu trabalho. E no momento de cada um. Use o tempo que você precisar. Eu te amo. I am. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E aí, gostaram? Foi bom? Obrigada, gente. Essa técnica realmente é incrível. Se vocês estivessem contratando em consultório, ela custaria 800 reais. 800 reais, tá, gente? Deixam aí a caixinha no final. Ou seja, é uma técnica de reconexão com religação. É pro resto da vida. Ou seja, é incrível, né? É um presente realmente divino. Sabe o que é mais legal? Por mais que vocês tenham vibrado em mais de 1.122 Hz, o mais bacana é o que vem pela frente. E isso não tem preço que pague a minha missão de vida. É algo incrível. É poder proporcionar isso pras pessoas, porque é isso que eu sinto na minha vida. Então, o que vem pela frente realmente é incrível. E saber que, de uma forma, eu e o Dan, nós, o que a gente fez hoje aqui, nós vamos fazer parte da história de vocês, porque assim será, é realmente algo que não tem preço que pague. Muita gratidão, gente. Obrigada mesmo. Eu quero falar pra vocês que ali no final tem alguns produtos, né? Da minha loja vibracional, que são produtos que eu... Orgonites, que vocês conhecem, né? Os Orgonites, as garrafas solarizadas, o Japamala, que é pra fazer os mantras, pra reprogramar a mente. Quem quiser dar uma olhadinha ali, tá no meu site também. E falar sobre o Holococriação, que é o meu treinamento online, que agora, no dia 25 de maio, nós estamos em lançamento. Acho que não voltou os slides, né? Não tem problema. E lá no meu site vocês podem baixar gratuitamente. Nós temos os sons binaurais pra reprogramação da mente. Hoje mesmo vocês podem baixar, tá? Nós temos um produto lá fantástico, extraordinário, que foi desenvolvido pra fazer o download gratuito. E os meus slides vão estar amanhã mesmo no meu site, pra vocês baixarem também, de uma forma gratuita, que é um presente pra vocês, tá? E quem quiser olhar lá atrás, nós temos esses produtos, que é o Orgonite, que ele transforma energia negativa em positiva. Ele blinda o campo, que eu utilizo pra aumento da frequência, manter a minha frequência energética alta, né? E também as corujas também, que é da minha loja vibracional. E o Japamala, que acho que vocês conhecem, né? Que é do lado do meu site, tem aqui também a pronta entrega. Tá bem? Dan, você quer falar? Quebra. Quebra. Pessoal, nós queremos novamente agradecer... Vem cá, minutinho. Vem cá, minutinho. Vem cá, minutinho. Tá bem por aí embaixo. Tá mais quentinho que isso. Nós queremos novamente agradecer a presença de vocês, em especial aos nossos apoiadores. Muito obrigado, galera, por terem acreditado no nosso projeto. Obrigado o que vocês trouxeram e o que vai representar os velhinhos lá em São Francisco. Nós tiramos uma foto antes e é muita coisa. Caraca, é muita coisa. E isso é vocês quem trouxeram e nós garantimos que vai voltar mil vezes mais. Tá bom? Galera, se alguém quiser mais informações sobre o meu treinamento na semana que vem, no sábado, a Nicole, é aquela com o cabelo engraçadinho. Eu sou daltônica, até eu vejo amarelo. É aquele cabelo. Ela vai estar na portaria. É só passar pra ela o teu e-mail e amanhã a gente manda um e-mail pra você. Tá bom? Vamos encerrar? Ok. Então, vamos bater palmas, né? Uhuuu! Peraí! Peraí! Segura aí! Andrei, uma foto. Nicole, a foto da casa. A mulher é a cabelo amarelo. O que foi da cabelo, Nicole? É um e-mail novo. É um e-mail novo. O e-mail não sei o que é. Ele pode ficar de pé, né? Vamos levantar, galera, pra tirar foto. Pode acender as luzes lá atrás pra ficar bonitinho. Ai, que lindo! Olha só! Conheci seu marido. É do meu. Vem. Vamos lá. Ai, ai, ai. Peraí! Me dá uma bala. Tô com grip. Tô com grip. Tô com uma fresquinha. Vai. Mais uma. Eu não tirei assim pra pegar mais. Hein, Nicole? Congela, congela. Tá tudo mais fora. Vê se fiquei bem. Eu... É foto, não é milagre, né? Tchau, tá... Tchau, obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.